Que loucura, meus sanguimores, opa, quem chega assim? Salve, William. Aqui é o Nuco. Estou com ciúmes porque ontem você foi na balada com o Muca. Não fui? Pra eu me sentir melhor, compra um skank do mais bravo e joga duo comigo. Caramba, eu tô com 82 pontos, gás. Será que você acha que eu vou conseguir pegar o bronze 3 hoje? Vai dar não. Resolve, já que você não me quer, eu vou comer cu de robô. Abra o cu, Oriana. Abra agora, porra. Não, eu vou conseguir pegar os sementes. Não, eu vou conseguir. Não! 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 Aqui que vai ser a live eterna, tá louco? Eu vou chegar no bronze rapidinho. Luca! Porra, rapaziada, colocaram um bot na live aí, tá dando que tem 6 mil pessoas aqui? Tira os bot aí, deixa só os originais aí. Não! Isso daí é bot, velho. Quem foi a pessoa, por favor, tô pedindo encarecidamente se tu gosta de mim, tira isso daí. Esses números de pessoas aí eu pegava há 7 anos atrás. Faz tempo. Boa noite, lindo. O ferro já é realidade. Tá de sacanagem, porra? Vocês vão ver a primeira... Enchi, velho. Acabou aqui, acabou a live. Caralho, demorou. Olha só. Chora! 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 Tô... Tô sul ombigo. Tô sul... Tô sul ombigo. Cadê a torcida na LCK? O time tá tretando, chat. Estou vendo um momento ruim aqui, ó. Tem mana sangue, Bônios. Caralho, dava pra solar de novo se eu tivesse manga, sangue Bônios. Muleque, pode chamar banho, tio, avô. Eu estou o fighter. Moleque do céu. Aqui acabou. Na Tailândia esse jogo já acabou. Que horror, meu chat. Ai, cacete. Lembrar que ela tem mobilidade, sangue Bônios. E ela está de teammate! Ufa, que susto. Que ele é, Brax! 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 O Ida Lemus lembra quando você pegou o golpe com a grande estocada aérea? Lembro! Lembro, meu trota! A grande estocada aérea! E a grande flecha aérea aqui também, meu cuzão! Que isso? Jogada no Faker de Zed. Vocês viram? Total mechanics, my friend. It's a mechanics, my friend. Alguém pode clipar e colocar, mano, nos melhores clips do D-Legas Legends no mês? É claro. Pode ver. Vocês estão criticando o Flash. Foi pra escapar da skill dela, velho. Eu escapei do pezinho do Golias. O orange Anti From Space Sab estão preparadas pra esse chiüreture 1 em 2. Eu escapei da expensiveので de Zed. Eu estou enfurecendo! A Lars Burka é a máquina de Zed. Cadê o W, caralho! Chama, motherfuckers! Chama! Jesus Christ, são as minhas mãos! Tome! Ai, Demi de Fenipius! Ai, 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 ai! Que dózinha dela, meu pai! Não sabe nada de League of Legends, eu jogo apenas há 15 anos, cuzão! Tem que aprender muito sobre LOL, vai! Você não vê que eu tô com uma agulha estacada? Ai, ai! Quase, hein? Mano, preciso pegar e fazer diferença nessa partida, mano. Não dá pra ficar só observando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Caralho, velho! Que merda, mano! Tudo errado! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Valeu, Bordox! TNJ! É nóis! Serginho, paz! Aquele big beijo pra você, cuzão! Acertou! Ah, não! O drag é nosso, la! La, 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 la! Vai morrer! Trolei! Tava querendo ir pra base, preciso pra fechar meu item, tá ligado? Aqui na Tailândia ele já morreu! Vamos, clã! O que é isso, cara? A Ionia precisa deles mesmo! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cadê a ulti? Da ulti lá pro Cruzuns! Aqui morreu! Fundo de brilhado! Fundo de brilhado! O que é isso! Porra! Cadê a ulti cá? Cadê a ulti cá? Cadê a ulti cá? Ah, não! Meu peita! Meu peita! Não! Não! Ai, esse jogo não me ajuda, meu... Que bingo! Eu esqueço que as vezes esse boneco aqui Ele não pode se milir Meu amigo Caralho, mano, é um papel a Vex, né, mano, late game, putz, grila For the miles, for the sun Caraca, mano, eles tão sempre andando em bandos, velho Derrota E acabou o Seguibolius Acabou o Seguibolius Coru-ru-ru-sas Coru-ru-sas Coru-ru-sas and the sun Caralho, loucão Joga muito Sabe o que faz Aquele Abrax Coru-ru-sas, a gente joga junto, meu curu-ru-sas, não tem pra ninguém Calma, na paciência, na paciência E respeite Tá cheirando que vai me solar sempre? Ajude o homem que ele tá doente Como é que isso deu ruim? Fazer isso daqui pra acabar a partida, velho. Ele tá precisando de força nas waves. O cara tá querendo fazer ainda, mano. Caralho, que porra de ela é esse, mano? Ninguém sabe se para esse device. Caralho, penta. Ah, acabou. Agora acabou. Nossa senhora, mano. Sempre é o gordo que tem que se... Parabéns aí pelas partidas aí, viu, Orin? Jogou o básico. Jogou o básico. Dessa maneira aí, com certeza, no gold em breve, Kuzas. Parabéns aí. Jogou o básico aí, ó. Jogou o básico aí, ó. Em breve no prato aí, ó. Deixa eu avisar lá no grupo do WhatsApp que estou... Muito obrigado! Vou até tirar uma foto aqui pra colocar no grupo do Zaps. Cadê o grupo do Zaps? Aqui, ó. Ah, moleque. E Twitch.tv. Quem for um vídeo vai ser o primeiro a deixar like lá no grupo do Zap, hein? Se você não está no grupo do Zap, exclamação Zap. Em breve, prata. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal